Nesta altura, se fôssemos contabilizar tudo, nós também estaríamos na mesma situação em que viemos cá o ano passado. Muito mais tranquilos. Muito mais tranquilos. Se começarmos no primeiro jogo contra o Moreirense em casa, e se formos seguindo a tabela toda, desde bolas dentro da baliza que não foram vistas, não sei como, olha, no último jogo, por exemplo, em Guimarães, é fora de jogo, claramente que é fora de jogo, o gol do Vitória Guimarães parte de uma situação de fora de jogo. Portanto, se forem ver essas penalizações todas, o Vitória não estava. O Vitória estava mais do que fora disto, fora disto, e não está. E é uma curiosidade, é uma coincidência. É que nós somos a equipa que não temos um ponto de ganho com um erro. Não temos um ponto de ganho com um erro. Temos vários pontos, perdemos com erros. Mas temos que lutar contra isso. E vamos ter que lutar contra isso, porque não vale a pena. Eu posso falar nisso, ou estou aqui, e provavelmente será a última, uma oportunidade que tenho de ter tanta gente nesta época numa sala de imprensa, não é? Porque depois não terei, depois não terei tanta gente numa sala de imprensa. Provavelmente nem sei se terei alguma câmera de televisão, provavelmente nenhuma câmera de televisão terei. E portanto, tenho que aproveitar. E digo-vos isso, é verdade. É verdade. Isto não tem nada a ver com o futebol do Porto. Tem a ver connosco. E tem a ver com as discrepâncias que existem, e com a falta de cuidado que existem em muitas situações. E por isso é que eu falei no balanço, e falei, não, não, não. Não tem a ver com outras questões. Agora, a mim preocupa-me a minha equipa, e preocupa-me que a equipa consiga reagir a este resultado, consiga reagir ao que se passou. Também houve coisas positivas do Vitória de Setúbal. O Vitória de Setúbal não veio para aqui jogar, mesmo a perder, já a perder de uma forma dilatada, não veio jogar com nenhum autocarro aqui. Veio tentar, porque eu sabia que é um risco. Isto é um risco. As coisas correm-nos bem, e nós marcamos primeiro, e o jogo é outro. E o jogo é outro. É um risco. É assim. Hoje cometemos erros e perdemos. Agora, não vou deixar de pensar da mesma forma. Não vou deixar de pensar da mesma forma, independentemente de tudo o resto, e da decalagem que há entre as equipas, e o potencial, e as condições, etc. Acho que os jogos são para ser disputados, e nós temos que os preparar para ganhar. Não temos que os preparar para empatarmos 0-0, porque isso não existe. Não conseguimos. Pronto. Vamos estar contra o Feirense, com capacidade para ganhar o jogo. Vamos ter um reforço, pelo menos, espero eu. Espero ter dois. Um que seja o André Pereira, que não pôde jogar hoje, e que haja mais reforços. Tivemos, entretanto, alguns problemas de lesões. E, portanto, desde o João Teixeira, ou Tomás Podstavski, ou Luís, Efe Samba, enfim. Agora, o Nuno Pinto também. E espero que, até sábado, nós possamos ter o André e o Nuno em condições, e prepararmos para ganharmos o jogo. E uma coisa de cada vez, recuperarmos, depois falaremos sobre o balanço que tem que ser feito, e que deve ser feito, porque são coincidências a mais. São muitas coincidências durante este ano. Muitas, muitas coincidências durante este ano. E acho que todos nós não queremos que hajam tantas coincidências. Muitas, muitas coincidências.